Assim, é uma coisa que eu não acho muito bonita Entendeu? Mas eu acho que cada um tem direito de fazer o que quiser com o próprio corpo Botar piercing, fazer isso, fazer aquilo Só que eu não acho bonito, sabe? Não colocaria Eu já coloquei piercing no septo E eu usava um piercing falso aqui Eu gostava de ter piercing no septo Apesar de que minha avó falava Nossa, tá parecendo uma vaca Olha só que carinho, que coisa deliciosa Flip, obrigada pelo presente Meu nome no insta é alice RLK7 Tá Eu tô sem meu outro celular aqui, senão eu tirava foto Mas eu vou tentar lembrar que é alice Pra eu procurar a foto Falido, obrigada pelo presente Como assim? Você tá falido e tá me mandando um presente, homem de Deus Me explica isso aí Calife, obrigada pelo presente Moro no Rio? Sim, moro no Rio Odeio essas propagandas do YouTube Não aguento mais, juro por Deus Você fala do jeito da Elisa Sanches É que a Elisa, ela é carioca, entendeu? Então a gente tem um sotaque muito parecido O que acha do Cristiano Ronaldo? Como jogadora, eu acho ele um cara extremamente esforçado Um cara talentoso também Mas mais esforçado até do que talentoso Eu acho que o esforço passa às vezes o talento Entendeu? É isso que eu acho dele Eu não acompanho muito o Cristiano Ronaldo Nem algum jogador específico Eu só acompanho o Corinthians mesmo Nem a vida do jogador do Corinthians Eu fico olhando muito, essas coisas assim Já foi curtir a noite no vitrine da Barra? Rubens, obrigada pelo presente Já, já fui Uma vez E foi péssimo Juro por Deus Não gostei Eu gosto de balada LGBT Entendeu? Balada hétero Me estressa um pouco Eu lembro que o dia que eu fui na vitrine Tava todo o time do Vasco lá Comemorando alguma parada Isso já tem alguns anos Uns bons anos Simon, obrigada pelo presente User41, obrigada pelo presente também MB Vitor Aí, tipo, eles pediram vários champanhes Assim, sabe? Com Com aquele Eu não sei se era a win ou se era vitrine Eu acho que era vitrine Mas aí eles pediram, tipo, um monte de champanhe Com aqueles troços que brilham, sabe? Que pisca, na verdade Aí eu só consegui pensar Gente, quanto que deve ter custado isso? Que eu sou uma pessoa meio Meio julho, sabe? Eu não gosto de gastar dinheiro Eu sempre penso Meu Deus, tudo é caro Tudo é caro A única coisa que eu gasto dinheiro realmente é comida Não tenho pena de gastar comida Se eu me chamar pra um rodízio super caro Eu vou com certeza Porque eu gosto de aproveitar a vida comendo Mas agora eu gastar dinheiro com bebida cara? De jeito maneira De jeito maneira O que você acha do Neymar? Melhor não fala Tô brincando Não acho nada do Neymar Não acho nada do Neymar Acho que ele é um bom jogador Assim, sabe? Só Ele é bom Não é ótimo Igual o Messi Ou o Cristiano Ronaldo Mas ele é um bom jogador Vicky, se algum dia seu namorado pedir pra você torcer pro Flamengo Um dia inteiro Você torceria? Torço pra qualquer time Menos pro Flamengo Já tive problemas com o Flamengo Gente, engraçado que vocês pedem a minha opinião sobre alguma coisa Vocês perguntam Ah, Vitória, o que você acha do Neymar como jogador de futebol? Do Messi como jogador de futebol? Aí eu falo a minha opinião Vocês ficam bravos comigo Tipo Eu acho ele bom Eu acho ele maravilhoso Como o Cristiano Ronaldo e o Messi Só isso, entendeu? Mas é a minha opinião E eu nem sou uma pessoa super entendida de futebol Então, ok se estiver errada Já fui comer no Marios Leme Marios degustare, né? Cara, nunca fui comer lá Porque eu não gosto de frutos do mar É uma parada que eu não consigo gostar Eu espero que algum dia na minha vida Entendeu? Sei lá Eu comece a gostar Queira comer Essas paradas de siri Caranguejo Entendeu? Porque o pessoal que gosta Gosta mesmo Mas sei lá Eu acho o cheiro ruim Eu acho estranho Não gosto não Eu quero aprender a gostar Porque eu acho chique, sabe? Pablo, obrigada pelo presente Tchau Fica com Deus Até a próxima Tchau, Roberto Um beijo pra você, querido Neymar passa você Não entendi Não entendi Ok Eu não jogo nem futebol Eu, hein Cara, os caras defendem jogador de futebol Eu nem xinguei, nem falei mal dele Os caras defendem jogador de futebol Como se o cara fosse da própria família deles Ah, me poupa e gato Bucanero, obrigada pelo presente José, obrigada pelo presente também Tchau, Vitória Eu vou fazer tarefa Boa tarefa, meu anjo Presta atenção lá Quem é o seu contato mais famoso? Não tenho contato de famoso assim no WhatsApp Essas coisas Eles me chamam no Instagram Mas eu não vou ficar expondo aqui Até porque eu nunca cheguei a ter um papo muito Tipo, durante muito tempo com o famoso Geralmente eles me chamam Aí se eu gosto do trabalho do cara Eu falo assim Pô, te admiro muito, tal Aí quando eu vejo que o cara tá vindo com outras intenções Eu já corto total Nem respondo Então, tipo Não tenho contato assim Com nenhum famoso E não acho legal ficar falando o nome aqui Porque eu não quero tomar processo Sim, eu falo Já ficou com algum famoso? Nunca Nunca fiquei com nenhum famoso Eu namoro já tem um bom tempo, né, gente? Quando eu comecei com o Instagram Logo depois eu comecei a namorar E a pessoa que eu namoro não é famosa nem nada A pessoa que eu namoro nem gosta de rede social Essas paradas E eu acho ótimo, sabe? Porque a gente é o completo oposto Marcos, obrigada pelo presente Vai mais com turcos e árabes? É o que? Tu acha que é fácil crescer no TikTok? Nada é fácil nessa vida, gente Até porque vai depender muito do conteúdo que você vai trazer pra cá Da criatividade que você vai ter Do esforço que você vai ter Eu reconheço que o meu conteúdo é um pouco mais fácil de crescer Porque é um conteúdo, né? Que chama a atenção do nicho de homens, né? Charles, obrigada pelo presente Pessoal, muito obrigada pelos presentes Não tô conseguindo responder todos Porque eu tô tentando Tô tentando responder as coisas aqui Mas assim, eu acredito que o meu trabalho Os vídeos que eu posto É mais fácil de viralizar, sabe? Então, eu acho que você tem que se encontrar no que você quer fazer Investir nisso, entender o que viraliza Estudar o TikTok É tudo sobre esforço, sabe? E sobre a sua personalidade também Joshua, obrigada pelo presente Deixa eu te seguir Ah, é privada a conta dele Eu segui, viu? Gente, muito obrigada pelas curtidas Quem tá curtindo a live, quem tá mandando presente Nico, obrigada pelo presente também Jesus já está voltando Temos que tomar cuidado para não ficar Não ficar o quê? Na terra? Como você chamaria seu tipo de conteúdo? Mulheres gasosas, entendeu? Que eu não posso falar o nome Sendo gasosas, entendeu? Se é que você me entende Meu conteúdo é... Assim... Tem a bunda grande Eu acho que esse é o meu conteúdo E eu gosto bastante Ai, Deus Se eu falar com você na rua e pedir para gravar um TikTok comigo Você gravaria? Dependendo do TikTok Claro que gravaria Se fosse um TikTok Se fosse um TikTok De boa, sabe? Porque tem gente que quer gravar um TikTok Que, né? Não dá Não dá Inapropriado Não, meu conteúdo não é inapropriado Para cá Está dentro das diretrizes do TikTok Senão eu não teria nem mais conta, né, gente? Não é inapropriado Inapropriado Deixar para lá, né? Não posso falar Por que você abre a boca? Cara, que pergunta é essa? Brian, obrigada pelo presente Fãs 695 Obrigada pelo presente Wagner, obrigada pela Rosa Rubens, obrigada pelo presente Vou botar outra música Joshua, obrigada Muito obrigada pelo presente Vicky, levanta E faz uma dança de TikTok Para a gente Dança normal Sem ser mais 18 Não pode? Por favor Cara, não quero arriscar De verdade Eu queria muito poder fazer uma live de pé Entendeu? Dançando Me divertindo Mas engraçado Que qualquer coisa que eu faço Aqui no TikTok Tipo, dá ruim Então Eu estou tomando muito cuidado Porque eu não quero ser banida aqui na live Espero que vocês entendam Os meus vídeos estão aí Para vocês assistirem Eu vou voltar a fazer live na Twitch também Então lá eu posso levantar Lá eu tenho as liberdades, sabe? Mas aqui eu espero que vocês entendam Que é só conversa mesmo Sinta-se abraçada, amiga Você é divertida Tamo junto Obrigada, William Um beijo no seu coração Você tem namorado? Sim, eu já namoro Tem três aninhos, gente Vai fazer três anos Na verdade Dia 9 de fevereiro Comecei a namorar no carnaval Eu sempre começo a namorar no carnaval Dois namoros que eu tive na minha vida E os dois começaram no carnaval PF Obrigada pelo presente Ele fala o que? Do seu trabalho O seu namorado Não fala nada, gente Tenho o que falar? É o meu trabalho Qual a sua maior habilidade? Eu tenho uma grande habilidade de levantar muito peso Adoro levantar peso na academia Santino Obrigada pelo presente Você deve malhar muito Porque seu corpo é espetacular Eu malho todos os dias Mas não muito Assim, já malhei mais Laluz Obrigada pelo presente Midas Eita Não consegui ler seu nome Obrigada pelo presente Oi, garota de programa Não sou Não sou Pra sua tristeza Eu não sou Nem nunca fui Olha que pena Gelson Obrigada pelo presente É G. 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 Wilson Gelson Parou de criticar A Vivi Quem? Eu? Criticar alguém? Vi que você tem Twitter Procurei Acho muitos fakes Eu tô banida do Twitter Olha que delícia Que maravilha Mas se Deus quiser Um dia vai voltar Ana Obrigada pelo presente Você não tem secundária? Eu tinha 11 contas no Twitter Todas foram banidas Tipo, no mesmo dia Sabe? Eles simplesmente alegaram Ah, você não pode ter conta aqui Sinto muito Mas os seus fakes podem Dá pra entender? Não dá pra entender Oh, meu amor Isso é amor Desculpa a pergunta Mas é verdade Você é criadora de conteúdo Mais, mais no Brasil Ai, obrigada Nossa, eu fico feliz Você criticou a Vivi Winker Nossa, tem tanto tempo isso Eu nem critiquei Eu só falei o que eu pensava Porque ela Cara Eu nem lembro direito o assunto Mas ela tinha dito Que tipo assim Todo mundo conseguia Chegar no corpo dela Não sei o que Entendeu? Sendo que Nossa, eu não quero falar desse assunto Mas eu não critiquei ela Eu critiquei uma fala Que ela teve E não foi de maneira ofensiva Eu achei errado O que ela falou Eu continuo achando errado As pessoas podem ter falas Que não são legais Entendeu? Mas eu não vivo pra criticar ela De jeito nenhum Eu acho muito foda O que ela construiu O corpo dela O esforço dela É inegável Entendeu? Mas nem todo mundo Consegue chegar naquele corpo Ainda mais Da maneira que ela fala Entendeu? Porque ela não conta Algumas coisas que ela faz Entendeu? Mas de maneira nenhuma Criticar ela Uruguai, querido Obrigada pelo presente Nossa, o cara Desenterrou um assunto Que eu falei uma vez Na minha vida De uma maneira Totalmente tranquila E sem ofender ninguém Porque eu sempre prezo Pela saúde mental Do próximo Joshua Obrigada pelo presente Tem alguma história interessante Pra nos contar? Interessante? Nossa Eu tenho que pensar agora Viu? Não me vê nenhuma na cabeça Às vezes se eu falar um assunto Eu consigo Consigo falar sobre Lalo Obrigada pelo presente É porque agora Pensar numa história Interessante da minha vida É difícil Sabe? Eu tenho uma Conta aí Saúde mental Isso é muito bom Pois é, gente Pois é A gente tem que prezar Pela nossa saúde mental E pela saúde Saúde mental Dos outros Porque as pessoas Só pensam em cancelar Umas das outras Na internet O tempo inteiro E ninguém está Se importando Sabe Como é que está A cabeça do outro Como é que está A vida do outro Ovo está 9,99 Você acha que realmente Uma pessoa que tem um corpo Super malhado Super seco Com muito volume Só come ovo Batata doce Você acha que não tem Absolutamente nada Por trás disso Tipo Nutricionista Endocrinologista Com hormônio É disso que eu estava falando Entendeu? Tem pessoas que tem Oportunidade Tem dinheiro Porque não é barato Você não ir endócrino A última vez que eu fui Tentar marcar O endocrinologista Estava mais de mil reais A consulta dele O endocrinologista De renome Entendeu? E não pensem que você Vai no endocrinologista E que você não vai Tipo assim Você tem um objetivo X O cara não vai te passar Um hormônio O hormônio não vai ser caríssimo Não vai te passar um remédio Não vai ser caríssimo Então são várias coisas Que as pessoas não falam Entendeu? Que pessoas que trabalham Dentro desse campo fitness E não contam para as pessoas aqui E está tudo bem Ninguém é obrigado A expor a vida Mas eu acho que você Querer cobrar Da outra pessoa Ter um shape X Sendo que você não conta Absolutamente Que tudo que você faz Não faz sentido Até porque nem todo mundo Tem oportunidade financeira Também De conseguir Esse objetivo X Que você conseguiu Entendeu? Foi isso que eu falei Sem hate Sem ódio Entendeu? Sem nada Agora não vem me falar Ai ovo é Não sei o que Dez reais Uma cartela de ovo Não sei o que Não sei o que Porque não é só disso Que se vive um atleta Tá? Vamos ser sinceros E vamos ser inteligentes O que você acha da competição Do Mr. Olimpia Não acompanho Gente A minha mãe era do fisiculturismo Eu acompanhei muito A minha mãe Na fase que ela fazia dieta Enfim Essas paradas assim Mas Após sua opinião Vi que você curtiu Alguns vídeos dela Caraca cara Tu tem problema? Tu tem algum problema? Eu não tenho nada contra ela Eu achei errado Uma fala que ela teve Só isso Eu curto os vídeos dela Eu acho ela uma atleta Muito foda Meu Deus Eu vou te bloquear Na moral Tá começando a me irritar Cara tem gente Que se faz de doido Sabe? Paulinho Obrigada pelo presente A menina do ursinho Quanto você pega Na leg press Então Tem horas Que eu diminuo a carga Tem horas Que eu aumento Entendeu? Depende muito da série Que meu personal faz Porque agora Eu tô fazendo Exercício conjugado Então eu pego menos peso Tipo eu acho Que eu tô pegando agora Uns 150 quilos Mas eu tava pegando 300 Porque eu tô fazendo O exercício conjugado Com outro exercício Então Eu canso bastante Essa pessoa Te criticando Pra ter ibope Não É que quer chamar atenção Entendeu? Esse cara quer chamar atenção Ele tá se fazendo Entendeu? Ele tá se fazendo Tipo Ah Não tô entendendo O que você tá falando Ele entendeu muito bem O que eu falei Não fica brava Gente Eu não tô brava Juro por Deus Kauan Obrigada pelo presente Gente Uma coisa Manda um salve Absolutamente Bastante Mas eu vou voltar Obrigada Por realizar Sonho Brian 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 Obrigada pelo presente. Deixa eu te seguir, Brian. Ih, sumiu. Pera aí, deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Cadê o Brian, cadê o Brian? Ê, Brasil. Não tô achando. Daniel. Manuel. Putz, Brian, não consegui te achar. Desculpa de coração. Que eu tava tentando te seguir aqui. Você tá fora de forma nunca. Perto de como eu tava, eu tô bem fora de forma. Mas faz parte, entendeu? Faz parte. Otávio, obrigada pelo presente. Salve, Vitória. Manda um beijo pra Mato Grosso do Sul, por favor. Um beijo pra Mato Grosso com essa cidade. Joshua, meu anjo, muito obrigada pelos presentes. Os cara tá carente. Pô, nem tá. Os cara tão conversando aqui numa boa, entendeu? Adoro bater papo com vocês. Vamos lá. Mais perguntas. Deixa eu desligar o ar, que eu tô começando a ficar com frio. Uma hora eu ligo o ar, outra hora eu desligo. Uma hora eu ligo o ar, outra hora eu desligo. Eu não sei o que que eu quero da minha vida. Daqui a pouco eu começo a suar, aí ligo de novo. Danilo, obrigada pelo presente. Meu primo é Bi. O que é? Manda um abraço pra ele. Se chama Matheus. Um beijo pro seu primo Bi. Eu acho que essa informação não era necessária, mas um beijo pro Matheus, que é Bi. Ai, ai. Samuel, obrigada pelo presente. Rodrigo, obrigada também. Manda um abraço pros maranhenses. Imperatriz Maranhão. Um beijo pros maranhenses. Ai, quero muito conhecer o Maranhão, viu? Sou doida pra conhecer os lençóis maranhenses. Vi que o TikTok bane, até se você estiver com o corpo todo coberto, já aconteceu, sim. Teve uma vez que eu tava conversando de dieta com o pessoal aqui e minha live foi banida. Tipo, eu acho que por... Eu nem lembro o que foi que foi banida, mas ficou muito tempo banida. Aí minha conta logo depois foi banida. E aí quando voltou a conta, voltou a live. Por isso que eu não arrisco, entendeu? Fãs, 695. Obrigada pelo presente. Gustavo, obrigada também. O que te fez entrar pro mundo fit? Gente, eu tava obesa, né, gente? Eu tava com quase 100 quilos. Então, eu resolvi mudar porque eu tava com medo de morrer, sabe? Eu comecei a sentir umas palpitações no coração. Comecei a me sentir... Tipo assim, eu subi uma escada. Eu sentia meu coração batendo muito forte. Quando eu subi a escada também eu senti o joelho. Então, eu falei, ah, eu vou ver como é que estão meus hormônios. Como é que eu tô. Fui numa endócrina e ela falou, olha, você tá com obesidade 2. E, tipo assim, com a obesidade você tem risco de ter várias doenças. Então, tipo assim, você tá... Você tá propícia a ter diabetes, a ter... A ter que mais? A ter pressão alta, a ter um monte de coisa. Então, eu não queria ficar... Eu não queria viver uma vida, sabe? Refém de remédio, uma vida ruim, sabe? Mari, obrigada pelas rosas. E aí, eu decidi fazer uma dieta. Perdi bastante peso. Quem aí é seguidor da Vitória? Ai, que bonitinho, uruguaio. Então, você agiu certo na hora certa. Minha mulher comia muita porcaria e teve infarto. Meu Deus, ela tá bem? Ela faleceu? Socorro. Pois é, gente. Eu tava bem pesadinha, sabe? Eu lembro que quando eu comecei em relação à minha alimentação, eu acordava quatro e meia da manhã pra caminhar. Depois eu ia na academia e fazia crossfit. Eu tava com um gás, assim, absurdo. Absurdo. Uruguaio, obrigada pelo presente. Quantas horas você malha por dia? Eu malho, geralmente, uma hora e meia por dia. Eu vou com o personal. Aí, eu faço uma hora com ele. Depois, eu faço meia hora de cardio. Tô precisando fazer mais cardio, sabe? Mas eu vou voltar. E vocês, malham? Vocês fazem que esporte? Vocês fazem alguma coisa? O que acha dos gordinhos? Nada, gente. Eu acho mais bonitinho, até. Fofinho. Gordinho é fofinho. Mas, assim, eu não tenho um tipo de corpo, sabe? É que eu já namoro. Eu namoro, no caso, uma pessoa que é bem magrinha. Mas eu nunca fiquei escolhendo, assim, por biotipo, sabe? Eu sempre tentei encontrar a pessoa no coração dela. Tipo, se a pessoa é legal, se a pessoa me trata bem. Não ligo pra essas coisas de corpo. Então, eu não fico pensando. Ai, fulano é gordinho, fulano é magrinho, fulano é forte. Tipo, tanto faz, sabe? Gente, olha. Estrela em ascensão. Tô número 78. Nem sei o que significa isso. Duvida que você vai querer algum daqueles bichos dos quilos mortais. Nossa, cara, como você se refere a uma pessoa assim, sabe? Tipo, uma pessoa que tá com uma doença. Se eu gostasse da pessoa e ela estivesse naquela situação, entendeu? Que é uma doença, eu ia querer ajudar a pessoa. Eu não ia deixar de me relacionar com a pessoa por conta do peso dela, nem por conta disso. Não me importa, sabe? Mas eu ia ficar com medo da pessoa falecer, né? Até porque muitas dessas pessoas que entram para o quilos mortais são pessoas que já estão em risco de vida, né? Pessoas que podem falecer por conta do sobrepeso. Por conta de algum problema que o sobrepeso traz. Então, assim, eu não tô nem aí. Eu não tô nem aí para o corpo da pessoa. O que importa é como ela é, entendeu? Eu nunca liguei disso. Ai, o cara é super musculoso. Meu Deus, que cara perfeito. Não sei o que. Quero casar com esse cara. Tipo assim, vai que o cara é um bosta, sabe? Vai que o cara não me trata bem. Que o cara me bate. Que o cara, sabe? Então, isso pouco importa. Daniel, obrigada pelo presente. Eu sinto muito por você pensar assim, de verdade. Victor, obrigada pelo presente. Tu conversa tão bonitinho. Obrigada, Ana. Obrigada. Eu tinha muita vergonha de fazer live aqui. Agora que eu tô aprendendo, assim, a conversar, sabe? Porque eu ficava nervosa. Ficava com ansiedade. Brian. Ai, caraca. Peraí. Ai, meu Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Agora eu consegui seguir o Brian. Brian, muito obrigada, viu? Pelos presentes. Você já teve cãibra? Eu sempre tenho cãibra na panturrilha. Mas a minha mãe me ensinou uma técnica muito boa. Que você pega a ponta do pé e puxa, tipo, para dentro, sabe? A pontinha onde fica os dedos. Você puxa assim e fica com a perna esticada. Passa na hora, cãibra. Você parece minha professora de inglês. Olha. Tá bem de professor, hein? Erisson, obrigada pelo presente. Igor, obrigada também. Pessoal, quem puder curtir a live e me ajudar a chegar sem cá, é só apertar aqui. Vou ficar muito agradecida. E é isso. Você se acha famosa? De jeito nenhum. Nem um pouco. Já postou um vídeo e se arrependeu? Não me arrependo de nenhum vídeo que eu postei. De verdade. Tem uns que eu não consigo assistir de vergonha alheia. Mas eu não chego a me arrepender. Pessoal, poderia até falar. Ai, você se arrepende do vídeo que você postou? Que gerou uma briga entre vocês e as crianças do TikTok? Não me arrependo. Não me arrependo. Não tiro nada do que eu falei. Acho que eu fui mal interpretada. E é isso, gente. Não me arrependo de nada que eu fiz. Porque eu acho que tudo serviu para aprendizado. Até foi uma época bem ruim, assim, na minha vida. É a época que eu fiz esse vídeo. Mas, enfim. Aprendi muitas coisas, sabe? Aprendi também a me calar bastante em relação a algumas situações. Pescoço doendo, gente. Ai, deixa eu me apoiar aqui mais na cadeira. Vou tentar botar ela mais para frente. Porque minhas costas estão começando a doer. Boa noite, gata. Tudo bem? Você é muito linda. Vejo seus vídeos. Eu gostei. Obrigada, meu amor. Obrigada. Fico feliz que você goste dos meus vídeos. Faço com todo carinho. Uruguai. Obrigada pelos presentes. Vi que você é muito fofa lendo nos comentários. E a sua boca é muito linda. Muito linda mesmo. Obrigada, meu amor. Eu fiz preenchimento labial esses dias. Minha boca estava bem pequitita. Aí eu fiz... Nossa, doeu muito. Meu Deus do céu. Como é que eu vou fazer outra vez? Sabe? Daqui a seis meses tem que fazer de novo para continuar desse mesmo tamanho. Mas é uma dor absurda, gente. Tipo assim... Ele passa uma xilocaína. Que é tipo uma... Uma... Pumada, né? Aí passa a pumada assim. Deixa meia hora você lá, tipo... Pensando na vida. Aí ele vem com uma agulha assim. Agulha não. É tipo uma canula. Um negócio de nome diferente. Enfia aqui na tua boca. E tira assim... Tu sente tudo, sabe? Nossa Senhora. Dói muito. Você aceita ser minha amante? Não viaja não, cara. Sai fora. Tá maluco? Deus me livre e guarde. Vida de amante é muito triste. Eu não divido meu homem com ninguém, tá? Não quero ser amante de ninguém. Tá fazendo lugar errado. Tô nada, gente. Tô nada. Ficou muito linda, inclusive. Fiz com o médico certinho. Entendeu? Me dá permissão pra te elogiar, por favor. Natana, você pode me elogiar, tá? Você pode me elogiar. Tá com a permissão dada. Leonardo, obrigado pela rosa. Tá com a permissão dada. Tá com a permissão dada. Tá com a permissão dada. Quando eu te conheci, você era loira. Nossa, você me conheceu quando eu era adolescente ainda, né? Porque a última vez que eu fiquei com o cabelo loiro... Ah, não. Eu tive o cabelo loiro. Eu acho que eu não tinha os 19 anos já. Nossa, eu tive um corte químico. Fiquei feia. E o pessoal me xingava. Ai, nossa. Ficou muito feia. O que você fez com o seu cabelo. Davi, obrigada pelo presente. Pessoal, estamos quase chegando a 100k de curtidas. Muito obrigada a quem está curtindo. Para quem não sabe como curtir a minha live, é só sentar o dedo aqui nos corações, entendeu? Vou ficar muito grata. Até eu vou tentar curtir a minha live. Ah, não posso. Que droga. Aviso Souvenir. Sérgio, eu vou ter que te bloquear. Ou você não vai parar de espamar a mesma besteira que você está espamando. E você vai fazer a sobrancelha. Tem muito tempo que eu não faço a sobrancelha, inclusive. Minha sobrancelha está bem, ó. Está vendo os pelinhos aqui? Está bem grossa. Tem tempão que eu não faço a sobrancelha. Eu tenho que fazer. Adoro essa música do Tears for Fears. Caramba, Tears for Fears. É uma das minhas bandas favoritas, com certeza. Eu queria ir num show deles. Eu acho que eles fizeram um show no Brasil ano passado. E eu não fui. Tipo, dei muito mole. Outra banda que fez show aqui no Brasil foi a Earth, Fire and Wind. Que é uma das minhas favoritas também. E eu não fui. E eu me arrependo demais. Porque, tipo assim, já morreu uma galera da banda. Tem nova formação. E, tipo assim, daqui a pouco vai morrer o resto do pessoal. E eu não fui no show. É que nem meu namorado. Ele teve oportunidade. Ele é muito fã de Ramones. Foi a banda favorita dele. Tem todos os CDs. Tem tudo do Ramones. E aí ele teve oportunidade no último show do Ramones. Aqui no Brasil. E não foi. E aí os caras morreram. Aí agora tem um ou outro na banda. Eu acho que uma pessoa está viva, né? Nem sei. Mas, tipo, morreu uma galera. Vi que seu sorriso é surreal de lindo. Vê você sorrindo. Alegria é meu dia. Suas lives. Assiste todas. Obrigada, meu amor. Você é um fofo. Muito obrigada. Sua foto é meio estranha, mas você é um fofo. Tiago, obrigada pelo presente. Tadeu, obrigada pelo presente. Pessoal, muito obrigada. Chegamos a 100 mil curtidas. 108 mil. Muito obrigada, tá? Que música é essa? Eu acho que é Advice for a Young Heart. Deixa eu ver. É. Advice for the Young at Heart. Do Tears for Fears. Desculpa pelo inglês aí que tá meio cabuloso. É a primeira vez que eu assisto sua live. Seja bem-vindo, Davi. É David ou Davi? David ou Davi Alexandre? Obrigada, meu anjo. Eita. Gente, como é que tal é esse? É, tá? Tchau, tchau. Tchau.